Ele é brasileiro, filho de pais chineses. A mãe dele estava grávida, na China. O país dele passou por uma guerra muito grande, guerra política. E os pais deles decidiram vir para o Brasil, para fugir. O bebê nasceu aqui no Brasil, se apaixonou pela apaixão do país, que era o futebol. Começou a jogar bem o futebol. Ele jogou futebol a vinda inteira. Seu sonho era ser jogador de futebol. Um dia apareceu uma chance de um time francês de futebol. Quem será esse time francês? Vocês vão ver. Agora pessoal, agora. Quem é? Mas antes, ele irá passar pelo teste. Depois desse teste, vai se decidir para qual time francês ele irá. Mas antes pessoal, se vocês apontam essa série, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais vídeos. E compartilhe também para seus amigos, tá bem? Vamos lá pessoal, vamos definir agora como vai ser o nosso jogador. Eu já decidi. Ele vai jogar, ele vai ser por aqui e por aqui pessoal. Vou jogar para esses dois lados do campo. Aí deixa eu definir mais um pouco. Ele também vai ser atacante pessoal. E calma, esse... André Takusumi? 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 Acho que é Takusumi. Nossa. Pessoal, vocês vão me desculpar lá, mas aqui eu vou confundir muito o nome dele pessoal. É Takumusi. Takusumi. Sei lá mano. Quanto pessoal, está pronto aqui o nosso André Takumusi. Takumusi, pessoal. Não se esqueça o nome dele. Ele é bem frangolino pessoal. Para vocês verem aqui, ele é bem fraco no físico. Mas como ele é aqui ó. Aqui as configurações dele. Nossa, muda de cabelo que você queria aqui. Muda de cabelo que você queria. O cabelo dele não é esse aqui não. O cabelo dele é esse aqui pessoal. Nossa, o André está como se... É isso pessoal. Ele não é muito forte. Tem 17 anos. Vamos dar algumas habilidades para ele. Como é que eu vou distribuir pessoal? Ataque eu vou deixar aqui. Assim. Resistência né. Porque ele é frangolino demais. Aceleração também é importante. E está bom. Acho que eu vou tirar um pouquinho de resistência. E vou colocar em que? Fácil e coito. Vai ser isso pessoal. Até que eu não tirei aquela resistividade não. Vamos lá. Eu quero posicionamento. E está bom. Vamos lá pessoal. Vamos definir aqui a linha. Bora. Ele é cabaço. Bora deixar trabalho em equipe né. Trabalho em equipe. Está no começo. Cinco minutos. Câmera especial. Vamos lá. Vamos lá. Agora a peneira. Peneira muito esperada por todos. Vai definir o futuro do menino André Takumusi. É muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aplausos Vocês viram aí pessoal, vamos jogar O lado de vários lendários Hein Só tem que aproveitar isso, né Vários lendários Hein Vamos lá, vamos lá, né Agora deixa eu mudar a câmera aqui, ó Eu não quero essa câmera não, quero essa câmera aqui, ó Vamos lá Vou colocar o Do lado esquerdo do campo Bora ver se eu vou fluir Por esse lado Aqui, ó Arriscou direto pro gol Golaço Ah, é do bruxo, né É do bruxo, o cara joga demais Quando vocês escutarem aí pessoal A palavra golaço é porque foi do Ronaldinho Aí, ó Cara, o cara é um bruxo, o cara é um mágico, mano Ele é sinistro O Ronaldinho Gaúcho é sinistro Vamos lá Bora, André, tá com si Boa Ganhou Aqui, ó, na frente Aqui, ó Aqui, ó Aqui no moleque Ai Não, não ganhei E ele escolheu o futebol como um meio Para ajudar os seus parentes que estão sofrendo na guerra na China Aqui, ó Bora Bora Bora, tá com si Boa Boa Boa, tá com si Primeira finalização dele, hein Primeira finalização dele Aqui, ó Boa Ah, tá com si Eu não abri a perna não, mano Por que tu abriu a perna, velho Aqui, ó Mano, de novo, velho Por que tá acontecendo isso? Eu não abri a perna Vou virar centroavante agora, mano Bora, tá com si Foi muito fraco, mano Foi muito fraco Tem que Tem que treinar o chute dele, mano O chute dele tá muito fraquinho Boa Boa, tá com si Boa Boa, mano Isolou lá, mano Isolou Pelo menos estamos chutando, né Foi falta Foi falta de quê? Foi falta de quê, juiz? Você tá maluco? Fumou uma, cara Não foi falta, não Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Chuta Cruza na área Ah Droga, velho Que droga Colocaram o Dunga Ai Ai Ah, mano Eu puxei pra trás Não era pra ele continuar, não Porque ele Mano, porque o jogo Entendeu que era pra continuar, velho Não era Não era pra continuar Mano, às vezes Esse jogo aqui dá uns bug Que eu não entendo Aqui, ó De novo Ah Zidane, mano Zidane Zidane é Zidane O cara é sinistro Boa 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 Ah, mano Saiu uma Não, mano Chute saiu Cara O chute saiu uma Cara Oh Tem que melhorar Esse chute teu, mano E o cara levantou a perna Não sei porquê, velho Ah, agora deu certo Mas finge que é um corta-luz Chuta Falando mal dele, Kawan Falando mal Continua falando mal dele, Kawan Calou minha boca André tá com o Mucir Calou minha boca O moleque, velho O moleque calou minha boca Olha isso Tá com o Mucir Calou minha boca, velho Fala mais mal dele, Kawan Fala mais mal dele, Kawan Fala, fala, Kawan Nossa, velho O cara é sinistro O cara é sinistro Lá na frente Boa Boa Gol O que foi? Nem comemora, né, cara? Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Assistência de quem, pessoal? Assistência minha, né? Assistência minha Assistência minha Eu acho, né? Mano, eu não tô redendo Pelo lado esquerdo, pessoal Não tô redendo Pelo lado esquerdo Mas Foi por ali que eu fiz o gol, né? Bora puxar pro meio Vamos tentar pelo meio Ai, perdi a bola, mano O cara não tem Um forte físico bom Vai acabar a peneira O moleque André tá como se Fez um gol Deu algum Algumas Acho que deu uma assistência Foi uma assistência Chutou algumas vezes no gol É Só tem que melhorar os passos, né? Que tá horrível Três clubes Vamos ver Da Ligue 1 Toulouse Stade Rennes E o Nimes Olimpique Nossa, são três times Que não são bons Vou pro Toulouse Nimes Olimpique Pessoal Olha Eu preciso de um time Que tem velocidade técnica Stade Rennes O Rennes O Nimes Não Toulouse Não Vamos pro Rennes, pessoal É arriscado É arriscado Mas Vamos lá Pronto, pessoal Fomos contratados Pelo Rennes Vamos jogar Pelo Rennes André Tá como se É do Rennes Tá aí, pessoal Ligue 1 Vamos participar Da Ligue 1 Camisa 40 Do Rennes Se tá maluco Por quê? Caraca, velho Deixa eu ver Nossas partidas Aqui A gente vai pegar O Montpellier Depois o Mônaco Depois o Toulouse Olimpique de Marseille De Rennes Depois tem o Lille Olimpique O Nimes Na verdade, né? Saint-Étienne Rennes Nossa Tem bastante Jogos interessantes Aqui que a gente vai jogar Não tem a Copa da França Mas não vai ter jogo Pela Copa da França Tem sim Aqui A Copa da França Contra Toulouse Vai demorar um pouquinho Ainda, pessoal Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Vamos estrear No próximo vídeo Contra O Montpellier Vamos lá, pessoal Então é isso Valeu, falou Deixa o like Se inscreva no canal E compartilhe este vídeo Para seus amigos Então é isso, pessoal Valeu, falou E fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau